Minha fome não cessou, minha sede não cessou Se o mundo acostumou, desesperado estou Fascinado estou, incansável estou Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar Do seu amor Do seu amor Se o amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre Do seu amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre Minha fome não cessou, minha sede não cessou Se o mundo acostumou, desesperado estou Fascinado estou, incansável estou Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar Do seu amor Se o amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre O fogo arderá, continuamente no altar Não se apagará Não se apagará O fogo arderá, continuamente no altar Não se apagará Se o amor de muito se apagará Se o amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre O fogo arderá, continuamente no altar Não se apagará O fogo arderá, continuamente no altar Não se apagará Se o amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre O seu amor de muito se esfriar A chama do meu não se apagará Permanecerá pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Permanecerá pra sempre, Jesus Permanecerá pra sempre, Jesus A chama do meu coração Não irá se apagar porque pode o mundo inteiro à minha volta Pode o mundo inteiro à minha volta Se encher da iniquidade, se encher da iniquidade E do pecado e o amor de cada um se esfriar Mas o meu permanecerá, Jesus A chama continuará acesa Queimando por Ti, desejando por Ti Anseando por Ti, Jesus No caminho eu posso até errar No caminho eu posso até falhar No caminho eu posso tropeçar, Jesus Mas jamais eu vou deixar de queimar Mas jamais a chama se apagará O vento pode soprar O vento pode soprar A chama pode até diminuir Mas ela não vai se apagar, Jesus Ela não vai se apagar, Jesus Porque o meu amor por Ti Continuará, continuará Crescerá, permanecerá, Jesus Pra sempre, pra sempre, Jesus Pra sempre, Jesus Eu permaneco por Ti Nós permaneco por Ti Pra sempre, Jesus Oh, pra sempre, Jesus Oh, pra sempre, Jesus Oh, da bagaço dele, Deus Oh, da bagaço dele, Deus